Agora estou aqui no Shopping Bolivar de Tatuapé, aqui da cidade de São Paulo. Diário da Estação Tatuapé. É enorme o Shopping do Ratinho. Tem muita coisa por aqui. Já comi um pouquinho de sorvete. Já resolvi algumas coisas lá na Santa Efigênia. Tem muitas lojas lá e pode se perder por lá. Porque é muita coisa no centro de São Paulo. Que é onde fica no Triângulo Vermelho, na área central. Agora estou aqui. Na passeada, conhecendo o Shopping. Andei para alguns lugares daqui. É outro nível. O Shopping Bolivar, que é do lado esquerdo, do metrô. E o Shopping Tatuapé é do lado direito, ali de fora. Consigo ver daqui da janela. Abaixo de Nautietu. Aquela ponte que liga direto na zona sul de São Paulo. E do outro lado ali já é o Shopping Tatuapé. Tem muitos prédios por aqui. É muita coisa na cidade de São Paulo. É fácil perder por aqui. Muito fácil. O que importa é que eu já me localizei. Já sei onde estou. E depois irei direto ao Shopping Tatuapé. Youtube.com.br em 4K.